Ora viva meus amigos, sejam bem-vindos à vida de um camionista, o melhor belo é de fogo. Oi chão, são agora 4h20 da manhã, eu acho que este gajo fez merda, estão figuríficos, ele não trabalhou a noite toda, o que é bom, agradeço, mas ele está a pingar água aqui de trás e cheira mal para a garalha, vamos ver se o gajo não deve ter tido para nenhum problema. Ó, que um camionzinho da Transwhite, ó, ai meu Deus, eu não vejo a hora de chegar a casa, na moral, eu estou cansado meus amigos, estou roto, estou de foder, olha se o despertador não para de tocar o caralho, já acordei rapaz, olha o que, 4h35 da manhã, até que pariu, vamos, vamos aqui no banheiro, vamos hoje buscar um cafezinho, ó, uma 510 aqui, sim, não, vamos buscar um café, estas bombas aqui eu acho que elas estão fechadas agora, mas acho que a parte da casa do banheiro tem uma porta lá atrás, dá para a gente usar, agora aqui, eu não sei se tem aqui alguém ou não, na parte aqui da, no serviço, para comprar café, não sei, se não estiver a foder, não é, a gente gosta de dar um cafezinho de manhã, mas é estranho, estou para aqui uns carros reparados, acho isto muito estranho, mas enfim, a gente dá aqui a volta, a gente não até teve a comer aqui nesta mesa, ah, está ali gente dentro, estou a ver um, um devido lá dentro, caralho, caralho, que ia caindo agora, vou desligar a cama, que se não os gais ficam assustados, ah, está ali está, meus amigos, a gente já descarregou, já carregamos parabrisas de volta de pavio, vamos aqui sair, estes são os vazios, estes são os vazios que a gente descarrega, não dá para mostrar lá dentro da fábrica, quando a gente carregou, fica para trás, à minha esquerda, mas a gente acabou de carregar e eles mandaram a gente sair e meter-se aqui no parque, para depois ir lá a pé e tratar dos papéis, que é ruim, mas bom, não se passa nada, faz parte do serviço, já estamos carregados, são nove e vinte e dois da manhã, nove e vinte e dois, vamos agora ali à portaria, temos 370 km daqui até a Vigue, o local da descarga, 370 km dá 5 horas, temos um bocado nacionais aí para fazer e pá, então dá 5 horas aqui lá, a gente vai lá chegar por volta das 3 e meia, uma boa hora, uma boa hora, salida, fábrica, é isso que eu quero, saída da fábrica, queria ver um cafezinho, os gajos não, não tinham ali máquina de café, se eu me aliciar um chefe que o gajo é porreiro, o gajo quer café, o gajo vai lá dentro, não sei aonde buscar café, agora tem outros que é, um gajo pergunta, ah, dá para ir à máquina de café, o gajo fica todos ofendidos, parece que tu queres entrar dentro da casa dele para ir roubar o figurífico ou coisa assim, já não estou a ver ideia, enfim, aí faz parte da hipocrisia do nosso trabalho, meus amigos, que há uns meses atrás, há um ano atrás, aqui em Espanha, não sei bem como é, na Inglaterra não havia nada disso, que eu estava na Inglaterra quando isso aconteceu, mas aqui em Espanha, só para vocês verem a hipocrisia do povo, mas isso não é só os espanhóis, vocês já vão entender, a hipocrisia do povo é no seguinte, que aqui em Espanha, aqui há um ano atrás, penso eu, por volta das nove da noite, toda a gente, os espanhóis, estava tudo encanfonado dentro de casa, não é? Lá confinados, não é encanfonado, mas bom, estavam todos confinados dentro de casa, às nove horas da noite ia tudo para a varanda bater palmas, palmas para os motoristas, para as polícias, para os médicos, pão no cu deles todos, mano, cambada de hipocrisia do caralho, passou a pandemia mais ou menos, as coisas melhoraram, a coisa está a começar a andar, devagarinho, já a maioria da população já levou uma filha, toda a gente tem que andar a lavar as mãos, com álcool em gel, meter máscara, e pá, e pá, e pá. Mano, aqui em Espanha, os motoristas iam nos cafés, ou aqui nas fábricas, eles davam sanos, eles davam garrafas d'água, eles davam café, que era para o motorista não ficar em casa também confinado. Nessa altura, a minha maneira de ver as coisas não é, ai a gratidão do povo, não era mano, gratidão do caralho, não era, aquilo era do género, não, alguém tem que ir buscar as coisas para não me faltar comida em casa, então vamos dar café, vamos dar maçãs ou uma garrafa d'água a estes otários, se houver alguém que tenha que morrer, que vá ao menos é eles, vão haver ideia, esta é a minha visão do que aconteceu, então era aquela hipocrisia, a bater palmas para os motoristas, inclusive aqui esta fábrica, aqui onde eu estou, eles aqui à entrada davam café, eu não vi, eu não tive carro, os motoristas é que falam, quem são, eu não vi, que davam café, tinha aí garrafas d'água para os motoristas, e pá, e pá. Agora, passou isso, tu chegas ali e pedes autorização para ir lá dentro onde nós tem a máquina de café, eu não quero um café gratuito, eu pago o caralho do café, mas eu peço autorização, se posso sair dentro, porque a porta está fechada, não é, um gajo não tem como entrar, só peço para sair dentro, buscar um café, o gajo começa a mandar vir comigo, como se ele tivesse querer ir, parece que tu pediste para entrar dentro da casa dele, para lhe comer a mulher, não é para comer a mulher, é para ir beber um café, estão a ver a ideia? É uma hipocrisia do caralho, mas enfim, a gente não precisa deles para nada, de toda maneira, eu agora saio daqui, ando um bocado, vou parar para beber um café, pau no cu de quem está com pressa, porque eu também sou filho de gente, e não sou escravo de ninguém, por isso, é assim, bom, vou te buscar os papéis, até já. Olha então meus caras, estamos nós aqui, no meio da viagem mais ou menos, para quem não sabe, ali no final, é o mar, é o mar, ali daquele lado é o mar. Aqui, é uma zona muito bonita, a gente já parou aqui várias vezes para almoçar e para dormir aqui, hoje está bom, está bonito, não tem vento, está aqui a amiga do nosso amigo Luciano, a Sarita, como ele diz? Oh Luciano, na moral mano, aquele que você publicou no WhatsApp, qual o nome que a gente vai chamar, aqui a nossa companheira, se é a estranha e a Sarita, as duas fotos que você lá meteu no grupo do WhatsApp, para o amigo Luciano, aí fica difícil de escolher, não é mano, não tem nem discussão, vai ter que ser Sarita mesmo, porque a foto que você meteu a designar como estranha, por amor de Deus mano, aquele é o pesadelo de correr, não tem escolha, não tem escolha. Então a gente vai aqui fazer uma pausa, vamos ver um cafezinho, não vou poder gravar lá dentro, porque como veem está cheio de carros, porque está cheio de gente lá dentro, isso é assim, bem bonito este edifício, olha aí, hotel, restaurante, cinquinho, bem bonito e difícil a entrada, para ver isso, em toda hora, está cheio de gente mano, então lá, até já. Olha meus amigos, já está feita a descarga, já estamos vazios, e a ordem é, ir para a base. Vamos embora para a base, se é que ir para a base, nós vai para a base, se é para a base, nós vai para a base, indo para a base, veja, vou caralho, acho que não tem horário para ir para a base, puta merda. Ahm não, acho que não tem horário para ir para a base Não é ir para também, não é uma É uma Onde é, mano? Estão dispensados, se a gente passegue, se não apanhar muito trânsito é capaz de usar a conta, mas vamos ver, vamos ver. Ora, meus amigos, já estamos nós, já paramos, é uma merda, estamos aqui parados, na autostrada diz que isto é uma área de serviço, mas como vocês veem lá atrás, não sei se conseguem ver daqui, mas lá atrás, olha o parque, não tem parque, uma merda ali, uma merda. Então, parei aqui, neste lado, que a área de serviço está fechada, já desengatei o caminhão, como podem ver, está a desengatar, e agora estou à espera que venha aí um colega meu, para a gente, então, trocar de reboco. Uma pequena, à parte, só um pequenozinho, uma pequena coisa que eu vou dizer a vocês, o que me dá nois nesta merda. 90, para chegar ao cliente e descarregar, um gajo passa das 90, para chegar ao estaleiro de fim de semana, e eu agora, avisei, que estava a chegar às 9 horas, que eu não posso fazer 10, 10, porque pronto, já fiz duas vezes 10, não tenho mais horário, e o que é que o escritório manda-me fazer, parar aqui, acabei por fazer 9 horas e 4, 8, mas estou a meia hora de casa, meus amigos, basicamente meia hora de casa, para ali a minha casa e o estaleiro, meia hora. Ai, hoje eu não posso passar meia hora. A gente agora vai aqui, o restaurante parece que está fechado, ainda por cima, começa bem. Vamos aqui, ver só se tem pão, oh, este carrinho aqui não precisa de carta de condução, olha o barulho da outra olhada. Olha, dois lugares, boa coisa caninha do caralho, só dois lugares. Então é assim, podia ter ido para casa, uma indústria, uma refeição em condições, não, uma merda, é a vida, até já. Ah, meus amigos, um azar no cabenço, eu sempre tenho dificuldade, há uma coisa, Deus sabe melhor, há uma coisa, Deus sabe, porque eu não sei, muita coisa aliás. Bom, o restaurante está fechado, não vai abrir, o rapaz acabou de avisar ali, pão o rapaz também não tem. Ah, está bonito, está bonita esta merda. O meu lugar vai jantar o que hoje, foda-se. Ah, misericórdia, é assim, meus amigos, isto é a vida de um caminista, este tipo de merda, de vez em quando. Minha mulher ainda não tem carta, se a minha mulher tivesse carta, ela vinha-me aqui buscar, depois vinha-me trazer de madrugada e foda-se. Mas ela, infelizmente, ainda não tem carta, a fazer o quê? Não há muito a fazer. O espaço até não é ser muito mauzito, um gajo pode parar aqui, está tudo cheio de lixo, já há visto que já muita gente parou aqui. Pode ir ali dentro, dar a volta e fica parcado aqui assim também, que eu já estive a ver que dá, não sabia, mas... Já dá para ver que dá, dá para dar ali a volta. O meu colega, quando vier, eu penso que deve-se ir parar aqui do meu lado, para a gente trocar a volta. E vou ficar por aqui, é assim, faz parte. Vamos a ver então, porque eu acho que o dia ainda não terminou. Ai, caraças. Puta merda. É assim, meus amigos, o nosso amigo Hugo já cá esteve, a gente trocou os rebotes aqui, como podem ver já não estou com o mesmo. Estou agora com um rebote cinzento, carregado para Salamanca, e vai ser a nossa viagem amanhã, a ir a Salamanca. A merda está fudida aqui. A viagem amanhã, a ir a Salamanca, descarregar isto e voltar para cima e ir para casa. Nunca chega, nunca chega, meus amigos. Nunca chega, nunca é o suficiente. Enfim, é como eu já disse várias vezes, meus amigos. Se bem que eu posso caminhões, é bom que goste daquilo que fazes, porque... Alesto. Mano, está tudo fudido aqui. Tenho que ter cuidado amanhã ao sair daqui. Ou não. Olha o sol. Por do sol aqui à maneira, ah? Até assim, meus amigos. Vou ver o que é que vou comer. Por isso é que vale a pena, e eu aconselho sempre, trago uma lataria para o caminhão, mano. Uma lataria. Latas de atum, latas feijoada, xispalhada. Mano, o que vocês gostarem. É uma das merdas que nunca pode faltar dentro de um caminhão, porque... Beleza, acontece este tipo de merdas. O restaurante está fechado. Um gajo sem horário. Um gajo vai comer o quê? Estão a ver a jogada? Por isso, meus amigos. Não se esqueçam de... Coitado o Mercedes. Não se esqueçam então de... De ter sempre uma lataria no caminhão para desarrascar numa alimentação quando fizer falta. Valeu? Então vá, meus amigos. Sem mais demoras. Isto... Isto é a vida de um caminhão, mano. E meu nome é Darpum, e fui.